Olá, você acompanha ao vivo a partir de agora, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura da medida provisória que cria a Agência Brasileira de Museus, a BRAM, e da que estimula doações privadas para projetos de interesse público. Vamos assistir. Dando início a esta cerimônia, fará uso da palavra o Ministro de Estado da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Boa tarde a todos e todas, também meus colegas ministros. Realmente com muita honra e muito orgulho que eu tenho a oportunidade de abrir aqui este evento, em que vamos anunciar duas medidas provisórias que significam para a cultura, para o setor de museus e acervos do Brasil, realmente uma revolução. São duas medidas estruturantes, sistêmicas, que senhor presidente, tem para o nosso setor o mesmo peso, a mesma importância, a mesma relevância de outras reformas corajosas que o senhor empreendeu em outras áreas, em relação às estatais, em relação à educação, em relação à economia em geral. Enfim, este é um governo de reformas, de reformas estruturais. E nós estamos agora produzindo para a cultura e para a área de museus uma reforma com este mesmo peso e este mesmo sentido. Aliás, uma dessas medidas provisórias, a que institui os fundos patrimoniais e regulamenta a criação de fundos patrimoniais, ela também se dirige a outras áreas. Então, estamos falando também de educação, de ciência e tecnologia, de saúde, enfim, e outras áreas. Basicamente, então, o que nós estamos fazendo aqui é o anúncio da instituição, da publicação, da edição de duas medidas provisórias. Sobre a medida provisória que trata dos fundos patrimoniais, eu vou deixar para o ministro da Educação substituto para falar com mais detalhes. Eu vou aqui apresentar a vocês a primeira dessas MPs, que é justamente a que diz respeito à criação da Abram, a Agência Brasileira de Museus. Mas, antes disso, eu gostaria de mostrar a vocês, aproveitar essa ocasião para mostrar a vocês um trabalho maravilhoso que foi feito logo após aquele trágico incêndio do Museu Nacional. As pessoas ligadas ao movimento Reage Rio, juntos pelo Rio, se mobilizaram por meio das redes sociais e começaram a coletar imagens do Museu Nacional, das exposições, das áreas do acervo, enfim. E, em parceria com a XRBR, que é a associação que reúne as empresas que produzem realidade virtual e realidade aumentada, as empresas brasileiras que fazem isso. Então, em parceria, esse movimento da sociedade civil com essas empresas, eles criaram uma visita virtual ao Museu Nacional. E nós decidimos, no âmbito do Ministério da Cultura, então, encampar isso. Este trabalho estará disponível no site do Ministério da Cultura durante o processo de reconstrução do museu. E a ideia é que nós possamos ampliá-lo e também estendê-lo a outros museus, para que, aos poucos, todos os museus brasileiros possam ter visitas virtuais que as pessoas podem fazer remotamente, onde quer que estejam. E, na verdade, não é nem necessário ter o óculos de realidade virtual, especificamente. É possível fazer essa visita também por meio de um smartphone e de um óculos de cartão, que é, enfim, disponível facilmente e a um custo bastante baixo. E, com isso, os acervos se tornam mais amplamente disponíveis. Eu queria aproveitar esse momento e mostrar para vocês um pequeno vídeo do início dessa visita virtual ao Museu Nacional, que foi produzido pelo movimento Juntos Pelo Rio e pelas empresas da XRBR. O passeio virtual começa no início, na entrada do museu e você pode ir até... Por enquanto, eles já recriaram virtualmente seis ambientes do museu com os acervos que estavam expostos nessas salas, começando pela entrada onde está o meteorito, o Bendegó, que, enfim, estava justamente nessa sala de entrada. Então, as pessoas podem ver como era exatamente o museu e como esse acervo estava disposto. E isso estará, então, em breve disponível. E o mais interessante é que é um movimento de pessoas, é um movimento da sociedade civil de reconstrução virtual do Museu Nacional. E, obviamente, que, a partir de agora, nós estamos muito empenhados no movimento de reconstrução física do Museu Nacional e de recomposição do seu acervo. Eu, quando, enfim, eles me mostraram isso e eu fiz essa demonstração, foi uma experiência realmente emocionante. Bom, mas, enfim, é basicamente isso. Isso estará, em breve, então, disponível. O presidente teve a oportunidade de fazer uma experiência também, né, presidente, com o óculos de realidade virtual agora há pouco. Bom, em relação, especificamente, à medida provisória que institui a Abram, a Agência Brasileira de Museus. Nós, então, por meio desta medida provisória, estamos, o governo federal, instituindo esta agência e a ela caberá, inicialmente, a gestão dos 27 museus federais que hoje estão sob a guarda do Ibram, do Instituto Brasileiro de Museus. Hoje são geridos pelo Ibram, que, como vocês sabem, é uma entidade vinculada, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Além disso, a Abram terá também a função de promover ações de desenvolvimento do setor museal. O Ibram, por meio dessa medida provisória, ele será transformado na Abram, que terá o status de serviço social autônomo, a imagem e semelhança do que é o SEBRAE, do que é a Apex, por exemplo. E a Abram poderá, claro, gerir outros museus mediante a assinatura de contratos de gestão. A Abram, ela terá uma fonte específica de recursos, ela terá 6% da contribuição prevista no artigo 8º da Lei nº 8.029, de 1990. E isso representa, comparativamente ao que o Ibram tem hoje, mais do que o dobro dos recursos que vinham sendo disponibilizados no âmbito do orçamento da União para esses museus e essas ações de promoção do desenvolvimento do setor museal. Além disso, a Abram poderá ter receitas próprias. O resultado da venda de ingressos, do licenciamento e da comercialização de produtos, também de captação de recursos por meio de patrocínios, doações, também via leis de incentivo, enfim, tudo isso ficará nessas instituições, ficará no âmbito da Abram. Como vocês sabem, hoje as receitas que esses museus fazem acabam sendo destinadas ao Tesouro, para o Tesouro Nacional. É uma coisa irrelevante, mas para essas instituições é importante que elas possam ficar com essas receitas. E isso vai ser um estímulo também para que os museus persigam novas fontes de receitas, porque terão autonomia na gestão desses recursos. Para cuidar especificamente das políticas públicas voltadas para o setor museal, então, o governo federal está instituindo a Secretaria de Museus e Acervos Museológicos no âmbito do Ministério da Cultura. E a esta secretaria caberá a supervisão do acordo de gestão que será feito entre o Ministério da Cultura e a Abram para a gestão desses 27 museus. Depois, outros museus serão incorporados à gestão da Abram por meio de novos contratos de gestão ou de adições a este contrato de gestão com o Ministério da Cultura. Além disso, também por via desta MP, estamos atribuindo a Abram a reconstrução do Museu Nacional, respondendo a todos aqueles que clamavam por um modelo de gestão e de governança adequados para esta reconstrução. Então, caberá a Abram a coordenação deste processo, naturalmente que em parceria estreita com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Abram também constituirá um fundo patrimonial, já usando essa nova legislação de fundos patrimoniais, para especificamente recolher recursos, contribuições, doações voltados para a reconstrução do Museu Nacional, a recomposição do seu acervo e depois a continuidade da gestão, o funcionamento do museu. É importante dizer que o Conselho Deliberativo da Abram será presidido pelo Ministro da Cultura e, como eu disse, o Ministério da Cultura estabelecerá com a Abram um contrato de gestão do qual constarão diretrizes, metas e indicadores para avaliação, para mensuração de desempenho. Os dirigentes dos museus, nós colocamos, fizemos questão de colocar isso na medida provisória, eles deverão ser escolhidos segundo critérios técnicos, como já acontece no caso do Ibram, a diferença é que agora isso está consagrado com força de lei na medida provisória. E, finalmente, os servidores que hoje compõem o quadro do Ibram, parte desses servidores ficará no Ministério da Cultura, na nova secretaria que está sendo criada e outra parte ficará nos museus, portanto, ficará na Abram. E é importante dizer que isso vai acontecer sem que haja nenhuma perda para esses servidores. E, durante um prazo de cinco anos, o ônus desta sessão caberá à União e, depois, então, o ônus passará a ser da Abram. Nós, com isso, estamos criando uma instância muito mais adequada com autonomia, autonomia de gestão, autonomia sobre os seus recursos, com capacidade de arrecadar recursos, com muito mais agilidade do que o que nós tínhamos antes. De fato, senhor presidente, eu acho que nós estamos estabelecendo um paradigma para a gestão cultural como um todo. E é realmente gratificante ver que estamos conseguindo instituir isso, que é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo, proposto há muito tempo, e é um sonho de boa parte das pessoas que se ocupam da gestão cultural no nosso país. Acho que é uma resposta que o governo federal dá imediata à questão da gestão e do desenvolvimento do nosso setor museal, das nossas instituições museológicas e que lidam com acervos, que certamente, a partir da instituição da Abram e da realização desses contratos de gestão, passarão a viver uma nova realidade do ponto de vista da gestão, da governança e dos recursos. Como eu disse antes, nós também estamos mais do que dobrando o volume de recursos disponíveis agora para os museus, por meio desta MP, da MP que cria a Abram, e com o passar do tempo, isso deve crescer ainda mais na medida em que a Abram e os museus que farão parte dela poderão ter receitas próprias e isso certamente será um estímulo para os seus gestores correrem atrás dessas receitas. Acho que nós estamos aqui em termos de gestão e de governança e de sustentabilidade de museus e instituições museológicas, equiparando o Brasil aos Estados Unidos e a Europa é realmente um salto quântico que nós estamos dando neste campo. Eu faço questão aqui de deixar o meu agradecimento ao presidente Michel Temer, que foi muito sensível ao que aconteceu no Museu Nacional e também ao diagnóstico que foi apresentado em relação à questão dos museus no Brasil e sinalizou claramente o desejo dele de realizar uma transformação que fosse algo não pensando no imediato, no curto prazo ou num caso específico, mas sim uma solução para o setor como um todo de caráter permanente e contínuo. E gostaria de agradecer também aos demais ministros e a todos que de alguma maneira contribuíram e participaram para que a gente pudesse chegar hoje aqui com essas duas MPs, porque também a MP dos Endowments faz parte disso que eu chamei, desta grande reforma que nós estamos apresentando, porque também diz respeito à questão de gestão, de governança e de sustentabilidade das instituições culturais como um todo. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Cultura, Sérgio Sala Eitão, o ministro da Educação Substituto, Henrique Sartori, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, o presidente do BNDES, Diogo Oliveira, o presidente da Caixa, Nelson de Souza, a presidente do IFAM, Cátia Boja, demais autoridades, senhoras e senhores. Gostaria só de, não vou repetir demais, mas enfatizar aquilo que o ministro da Cultura falou por várias vezes aqui no seu discurso. O presidente Temer, ele tomou a oportunidade, quer dizer, apareceu uma oportunidade, um ato que demandava uma decisão, demandava uma decisão que poderia ser uma decisão em que seria meramente vou atender, vou apagar o incêndio que está acontecendo ou não, vou adotar uma medida que seria estruturante. E o presidente, mais uma vez, adotou a medida que seria, é mais difícil politicamente, mas é a mais importante em termos de gestão do serviço público. Ela adotou a medida estruturante. Então, ele está passando a medida provisória dos fundos patrimoniais, uma medida que está em discussão desde 2012 no Congresso Nacional, uma medida importante que pode gerar receitas, não só para o setor da cultura, mas para o setor da educação, da saúde, dos desportos, enfim, para uma infinidade de áreas do governo que precisam ter um pouco mais de liberdade para atuar, ter uma gestão melhor, se aproximar da iniciativa privada. Então, o presidente Temer foi corajoso nesse sentido. Ele transformou em medida provisória uma discussão que está há sete anos no Congresso, seis, sete anos. No mesmo sentido, ele transformou a UIBAN em um serviço social autônomo. Também é um tabu, é uma discussão muito recorrente no governo, você mudar as formas jurídicas das instituições. Há um conjunto muito grande de setores no governo que poderiam ter uma gestão mais eficiente, mais proativa, com mecanismos que se aproximam da finalidade dela. Qual é a maior finalidade do museu? É atrair público para o museu. O museu tem que ser atrativo para as pessoas irem a ele. E isso é uma finalidade que você precisa de um alinhamento de incentivos. E aqui o presidente Temer criou esse alinhamento. Quanto mais atrativo eu for, quanto mais pessoas eu conseguir atrair para o museu, mais recurso eu vou ter. E esse recurso vai ficar nos próprios museus. Eles vão poder investir em novas aquisições que atrairão o mais público. Então, se permite a criação de um círculo virtuoso junto aos museus. Então, isso é uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma que não serve só para os museus, serve para diversas áreas dentro do governo. Educação, desporto, cultura, enfim, um conjunto de outras áreas que podem adotar essa mesma medida. Começamos com o museu, foi muito importante, mas outras áreas podem caminhar nesse mesmo sentido. Enfim, gostaria mais uma vez de parabenizar o presidente por essa medida forte, uma medida estruturante. E tenho certeza de que os museus, daqui a cinco, seis, dez anos, terão uma outra cara, uma outra visibilidade. Teremos museus que, sim, são voltados ao público, à atração do público. É só isso. Muito obrigado. Em seguida, ouviremos o ministro de Estado, substituto da Educação, Henrique Sartori. Bom, boa tarde a todos os presentes. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Excelentíssimos senhores ministros de Estado da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ministro Sérgio Saleitão, ministro da Cultura. Ministro Esteves Colnago Júnior, ministro do nosso querido Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ao meu conterrâneo, ministro Carlos Marum, nosso ministro-chefe da Secretaria de Governo. E a todos os presentes, presidente Diego Diogo Oliveira, BNDES. Presidente Nelson de Souza, presidente da Caixa Econômica Federal. Já denominada, nominada, presidente Kátia Bógia, do IFAM. A todos os dirigentes do Ministério da Educação, aqui presentes, os nossos colegas secretários, colaboradores, colegas. E, falando abertamente, eu gostaria somente de quebrar um protocolo, porque nós trouxemos um discurso, mas, como todos aqui fizeram uso livre da palavra, eu só gostaria de enfatizar a coragem e a disposição que nós tivemos aqui de homens e mulheres que construíram essas duas propostas, em especial a proposta dos fundos patrimoniais. Nós, ali da Secretaria Executiva, trabalhamos bastante, não eu muito, porque eu cheguei na Secretaria Executiva há pouco tempo, mas os nossos colegas da Secretaria Executiva, da Secretaria de Educação Superior como um todo, da assessoria parlamentar, os parlamentares envolvidos nessa proposta, juntamente com o Ministério do Planejamento, e aqui faço o meu agradecimento público a todos os colegas do Ministério do Planejamento, ao Ministério da Cultura e, sobretudo, a articulação do ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e a disposição do presidente da República, Michel Temer, em entrar para a história promovendo esse ato tão importante, não somente para as instituições públicas federais envolvidas na educação, como foi falado há pouco na questão da saúde, da cultura e de outros eventos e outras áreas da administração que poderão usufruir dessa medida. É importante ressaltar que o Ministério da Educação, como um grande fomentador dessa proposta, desde 2012 vem se articulando com o poder legislativo e, obviamente, dentro das suas competências, articulando também com os dirigentes das universidades federais e dos institutos federais, na qual gozarão diretamente desta medida aqui, hoje apresentada e que será implantada através desta medida. Então, para nós, é um motivo de muita alegria, muito regozijo e, em nome do ministro Rocieli Soares Silvas, eu gostaria de agradecer, senhor presidente, a sua disposição de nós avançarmos nesse passo, por mais que o cenário fosse negativo em relação ao acontecido com o Museu Nacional vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. E uma proposta muito pontual, importante a se destacar, é que a universidade mantém, dentro da sua autonomia, a prerrogativa de estar com o seu museu, aberto também a todas as atividades acadêmicas, pedagógicas, de extensão e de pesquisa, na qual gozará também, em um futuro muito breve, como destacado pelos ministros anteriores, que falaram, a população com um novo equipamento, com uma nova perspectiva, um novo conceito e, obviamente, atribuindo a sua missão institucional, que é o mais importante. E, dentro desse contexto, eu gostaria de apresentar aos senhores e às senhoras presentes como que essa medida provisória foi construída através dessas mãos denominadas e também dentro da assessoria do Ministério da Educação e também das subchefias que participaram arduamente dessa construção, que é importante nós registrarmos também. Se for possível, colocar a apresentação, por gentileza. Não tem ou não? Então, falaremos aqui, então, de pronto. Dentro desse contexto que foi colocado como um fundo constituído, a reconstrução, dentro dessa proposta, que foi apresentada dentro do contexto da reconstrução do Museu Nacional vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao Ministério da Educação, o Ministério já anunciou uma dotação, ou pelo menos uma destinação emergencial de 10 milhões de reais, da qual constituirá, nesse momento inicial de reconstrução e passo para que as novas frentes sejam, assim, instauradas e inauguradas nesse processo. As repercussões foram tamanhas, as propostas de doação chegaram de todos os rincões deste país e também de estados estrangeiros e na qual hoje também o ministro titular se encontra em missão oficial. Dentro dessa perspectiva, nós encontramos um entrave, porque nós não encontrávamos uma medida jurídica segura para poder executar esses passos da qual nós já falamos e, obviamente, é objeto dessa medida provisória. Construindo essa alternativa e esse desentrave, desentravar essa questão, é que os fundos patrimoniais, ou chamados endowments funds, eles caracterizam como um fundo privado, tendo a composição por doações de entes privados, colocando investimento tanto a longo prazo quanto investimento direcionado às ações práticas e os seus rendimentos aplicados nas questões envolvidas e nas necessidades das entidades receptoras através de uma organização gestora deste fundo, de uma associação ou de uma organização, aonde, dentro das suas amplitudes de causas, pode atingir não somente a educação, como nós falamos há pouco, mas também a cultura, o meio ambiente, a saúde e como outros. Esse fundo, ele vai trazer dentro do seu texto a constituição da sua governança através de conselhos de administração, comitês de investimento, conselho fiscal e também versará sobre algumas vedações importantes, tão qual a transferência de recursos da administração pública para fundos patrimoniais e também a organização da gestora do fundo patrimonial responderá pela obrigação até o limite dos seus bens, como outros pontos na qual nós poderemos conversar posteriormente. Dentro dessas modalidades de doação, três práticas são importantes e merecem destaque. Por exemplo, como a doação permanente não restrita, que quer dizer que o bem ou a principal incorporado permanente ao patrimônio do fundo e o rendimento desse fundo será, por exemplo, destinará sem restrição estipulada pelo doador, ou seja, as instituições executoras ou aquelas que são destinadas poderão usar sem restrições aquele montante que for incorporado via fundo e os seus rendimentos, sobretudo. A doação permanente restrita de propósito específico, na qual o uso desses rendimentos apenas em objetos e projetos estipulados pelo doador. O doador doa, destina e estipula especificamente aonde ele quer aquele aporte e o rendimento daquele aporte será colocado em propósito específico da instituição. E a doação de propósito específico, um pouco mais, é destinada aonde, além do seu principal, a instituição poderá utilizar até 20% desse valor dentro dos seus rendimentos e um limite flexibilizado em casos emergenciais, como é o que nós agora falamos em relação à construção desse importante, à reconstrução desse importante museu. Dentro desse arranjo institucional, o texto também trará quais serão esses atores e sujeitos envolvidos na constituição desses fundos e qual é o limite de atuação desses importantes atores. Por exemplo, como o papel do doador, da organização gestora, da organização executora e da entidade apoiada como um todo. Por fim, é importante mencionar que desde 2012, quando a Câmara dos Deputados, e o Congresso e o Senado, Congresso como um todo, discutem essa medida, presidente, não foi uma medida reativa, e sim uma medida propositiva para que as instituições públicas federais de ensino, nas suas missões colocadas ali na nossa Constituição, pudessem ter a segurança jurídica de receber essas doações e aplicar para o seu desenvolvimento, seja pedagógico, de pesquisa, para que o desenvolvimento do país seja aprimorado através dessas práticas. Então, fica o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento pela coragem de uma reforma que vai mudar as perspectivas das instituições públicas federais brasileiras. Muito obrigado e obrigado a todos. Nesse momento, o senhor presidente da República assina a medida provisória que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir a Agência Brasileira de Museus, a Abram. Obrigado. 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 O presidente da República assina agora medida provisória que autoriza a administração pública a firmar instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Meus amigos, eu vou cumprimentar a todos os amigos ministros, presidentes de bancos, presidenta da Infam, os senhores e senhoras. E também vou, naturalmente, falar muito informalmente como fizeram todos e contar apenas como surgiram estas medidas provisórias. Eu quero recordar, em primeiro lugar, o dia trágico para o patrimônio histórico, científico e cultural, com o que aconteceu no Museu Nacional, porque o incêndio destruiu não apenas um acervo de valor inestimável, mas também uma parte da nossa história. É interessante como o incêndio trouxe à baila fatos históricos relevantíssimos. A importância, portanto, do museu não estava apenas no seu acervo, mas na sua própria estrutura. Desde o primeiro momento, recordando os tempos de Dom João VI e todos os que passaram por ali, tendo-a como residência, também significa um patrimônio histórico extraordinário. E não foi por outra razão que, em um dado momento, nós decidimos o seguinte, olha aqui. Nessa questão do patrimônio cultural, científico, histórico, não vamos nos cingir apenas ao Museu Nacional, embora a relevância e a urgência se façam presentes em função do que aconteceu no Museu Nacional. Portanto, será a primeira medida. Mas eu acho que nós temos que pensar, e isto nasceu precisamente do noticiário, que identificava dificuldades em vários museus do país, não é? E o patrimônio histórico estava ou poderia correr risco permanente. E, por isso, num primeiro momento, eu tive a ideia de chamar os bancos e várias empresas para que nós tivéssemos uma reunião a respeito dessa matéria. Com o objetivo, naturalmente, de não deixar apenas por conta do poder público, mas somar o poder público com a iniciativa privada. E até, eu confesso aos senhores e as senhoras, que eu queria fazer um teste, queria verificar como é que seria recebida uma formulação dessa natureza. E o entusiasmo foi extraordinário. O entusiasmo, as sugestões, o objetivo de colaborar imediatamente, mas salientando sempre que a iniciativa privada deveria, de alguma maneira, comandar este setor conjugadamente com o setor público. E nós não tivemos dúvida. Os ministérios aqui presentes, eu não vou repetir todos os argumentos aqui utilizados, mas os ministérios aqui presentes reuniram-se durante uma semana e pouco e formataram estas duas medidas provisórias. Como puderam perceber, uma criando os chamados fundos patrimoniais, que é algo moderníssimo. Eu considero até que os fundos patrimoniais e a agência brasileira dos museus é, naturalmente, mais uma reforma que se incorpora ao nosso governo. E eu ouço com muito agrado que são coisas que tramitam e são pensadas, meditadas, formuladas, discutidas há muito tempo e sem que haja uma solução. Pois, muito bem, em menos de duas semanas, nós estamos aqui apresentando soluções de matérias que tramitaram por anos seguidos. Isto me faz recordar, senhor ministro Interino, me faz recordar o caso da reforma do ensino médio, que se discutiu durante praticamente 20 anos. E quando o ministro da Educação me trouxe a matéria, eu disse, olha, vamos fazer por medida provisória, deixar a discussão que se deu durante 20 anos, recolher os dados desses projetos de lei que lá se foram colocados. Vamos colocar numa medida provisória, vamos fazê-la. Aquilo em quatro, cinco meses, aprovada a medida provisória, que nós sempre fazemos os nossos atos administrativos, os nossos atos legislativos, melhor me expressando, as medidas provisórias, para serem apreciadas pelo Congresso Nacional. E lá, aprovado também com tranquilidade absoluta, na verdade, hoje, 96%, 97% do setor educacional aprova a reforma do ensino médio. Foi uma reforma que se discutia há muito tempo, de igual maneira agora com os museus. Na verdade, com patrimônio histórico, patrimônio cultural, porque ao trazer estes colaboradores, aqueles que discutiram conosco numa primeira reunião, nós dissemos, olha, nós queremos que vocês e toda a sociedade brasileira se incorporem na proteção de todo o patrimônio histórico, cultural e científico do Brasil. A começar pelos museus, porque o Ibram, ao depois transformado em Abram, na verdade, coordena 27 museus. Mas o Sérgio me dizia que só na área federal tem cerca de 500 museus. E se nós pegarmos todos os estados brasileiros, imagina um número imenso. 3.700. 3.700 museus. Então, é preciso que nós tenhamos uma permanente participação da iniciativa privada, especialmente aqueles que, de alguma maneira, não só se interessaram, como querem dedicar-se a essa atividade. No mesmo dia que eu reuni os diretores, presidentes, titulares das instituições bancárias e empresas, aqui esteve comigo o presidente da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, dizendo, olha, nós estamos dispostos até a bancar, digamos assim, entre aspas, estou dizendo a palavra, a recuperação do Museu Nacional. Nós vamos nos mobilizar de uma maneira que possamos cuidar da recuperação do Museu Nacional. E daí, evidentemente, participaram eles desta reunião que estou também a mencionar, mas dizendo melhor que nós ampliemos isso, não apenas em relação ao Museu Nacional, mas em relação a todo o patrimônio, estou sendo repetitivo, todo o patrimônio histórico, cultural e científico brasileiro. Daí a ideia de uma agência brasileira dos museus, de um lado, que vai ter uma colaboração, como disse o Sérgio, de um percentual do SEBRAE, que vem para nós, portanto, o SEBRAE também está participando, mas também os fundos patrimoniais, cada um talvez com um objetivo específico. Tanto que esta própria criação da Associação Brasileira, Agência Brasileira de Museus, já cria, na própria medida provisória, um fundo patrimonial destinado exclusivamente à recuperação dos museus. Então, este é o primeiro fundo patrimonial criado pela própria agência, pela própria medida provisória, que institui a Agência Brasileira de Museus. Eu acho que nós damos um salto de qualidade, como aqui foi revelado, e até a presença dos ministros, presidente da Caixa, presidente do BNDES, presidente do IFAM, e todos os senhores e senhoras e ministros, estão a revelar neste momento. De modo que, hoje, eu diria que foi uma segunda-feira compensadora. A tragédia de ontem vai se transformar em algo que não apenas se destinará à recuperação do Museu Nacional, mas à preservação de todo o patrimônio histórico, científico e cultural e dos museus no país. Meus cumprimentos aos ministros e a todos que trabalharam nesta matéria. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura pelo presidente Michel Temer da medida provisória que cria a Agência Brasileira de Museus, a Abram, e da medida que estimula doações privadas para projetos de interesse público. O ministro da Cultura, Sérgio Salleitão, explicou que, além da recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, a Abram vai assumir os 27 museus federais, hoje sob responsabilidade do Ibram, com o dobro de recursos do orçamento e com a possibilidade de ter receitas próprias e mais agilidade na arrecadação. Já o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, destacou o impacto positivo da medida que permite a criação dos fundos patrimoniais, não apenas na cultura, mas também em áreas como educação, saúde e tecnologia. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que as medidas foram decididas a partir do ocorrido com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas que o objetivo maior é modernizar a forma de gerir os museus do país e melhorar a captação de recursos para projetos de interesse público com a participação da iniciativa privada. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações sobre esse assunto ou nos nossos boletins ao longo da programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto